Bem, bom dia, tarde e noite pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yokai, e esse aqui é um vídeo de FD, que fica sendo debate de anime da temporada passada, temporada de... verão? Acho que é verão, faço certeza, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, é, verão, verão. E essa aqui é de outono, estamos vendo de outono agora, outono... vou falar a verdade, sim. Esse vídeo aqui já foi feito uma vez, só que meu microfone tá... me passou a perna, ficou com o áudio zoado, que nem da primeira vez que ele deu o pau por causa dos gatos, e eu tô pegando o microfone aqui, que por sorte pega, tá? É um microfone velho, não confio nele também não, mas tá pegando, aparentemente não tá dando pau, o outro tá. E eu tenho que comprar um novo e tal, né? Uma grana aqui a gata fez gastar de novo, né? Gastei mais um dinheirinho. Então a gente já fez o review desse anime, uns 10, 15 minutos, ficou uns 3 minutos de review. Que é a Shinigami no Bolchan, segunda temporada, e falando um pouco do anime e tal, né? E eu comentei uma coisa importante no começo, é que eu não tenho muito anime pra debater na temporada passada, porque a temporada passada, apesar de ser uma temporada que eu gostei até em geral, ela tem poucos animes interessantes pra conversar. Shinigami no Bolchan é um desses que eu não queria conversar, eu não queria fazer vídeo dele, nem fazer review dele, mas como eu tô com falta de anime, e a Geek era vando assento pra vocês verem o chart... Não, aqui não, mais pra cá. Aqui tem o chart dos animes, e tem muito anime que eu dropei, tem muito anime que eu não posso fazer ainda, porque tá na segunda metade, não na primeira metade. Shinigami no Bolchan é um dos poucos animes que ainda dá pra fazer review. Tem um outro ali que eu vou pegar força na barra, talvez eu faça alguma improvisa ali de... um vídeo mais genérico, sem anime específico, ou de personagem, eu não sei, tá? Talvez eu pegue uma coisa assim pra preencher buraco, né? Se eu tiver tempo, porque eu tô descobrindo agora que tá... bom, ano que vem eu não sei, mas esse ano aqui tá meio começando a ficar complicado esse tempo também, ano que vem pode piorar. Não é apenas sorte ou azar, né? Sorte em algumas coisas, azar em outras eu vou descobrir. São desalatórios, são desalatórios. Então, eu não queria fazer a review do Shinigami no Bolchan. Eu fiz uma vez, e eu vou estar fazendo a segunda vez sem querer fazer. Então, eu não sei como vai ficar isso aqui, porque eu não queria fazer nem da primeira e não queria fazer também da segunda, tá? Aí agora eu tô fazendo a segunda vez, vou falar o que der pra falar aqui e comentar o que eu gosto, o que eu não gosto no anime. Focando na segunda temporada, tentando fazer um bem bolado do que eu falei antes. Diferente de AF ou FV, que é... Inrepetível, literalmente, porque o raciocínio é muito pontual. A review de anime é um pouco mais fácil de você fazer um percurso linear ali falando do anime, né? Então, não vai ficar tão ruim ou tão diferente do primeiro, talvez. Agora, AF e FV, que é Filosofia Viva, é muito complicado repetir. Então, deu pau no vídeo da primeira vez, esquece. Aquele vídeo nunca mais vai ser feito igual. Então, por isso que eu coloquei lá abaixo, no AF do Witcher, que deu errado a primeira versão, eu coloquei a primeira versão com o som bosta do cacete. Aqui do Shinigami no Bolchan eu não vou colocar a primeira versão, a primeira versão vai ser deletada, tá? Essa segunda versão é oficial. Enfim, é basada então no mangá, o mangá que tem 16 volumes, não lançado no Brasil ainda. Terminou agora ano passado, dia 17 de maio de 2022, o mangá. E falando em geral da primeira temporada e da segunda, né? Shinigami no Bolchan tem uma coisa que eu não gosto muito, que o cenário dele é muito mal feito. É uma crítica pessoal, assim, eu não acho a fantasia dele ou a coesão de ambiente, né? Dos poderes, as circunstâncias, digamos, de world building, né? A construção do mundo do cenário em si muito bem feito. Eu acho mal feito pra cacete. O que leva Shinigami no Bolchan nas costas, em grande parte, são os personagens e os carismas, né? O carisma central do protagonista, que é o Bolchan. E da Alice, que é o seu par romântico, que é uma personagem muito carismática mesmo. E aí tem outros personagens legais também, como o Zen, a Cuff, o Rob aparece também como um personagem misterioso pra caramba. Tem a Delity, que é uma personagem que vai ganhando camadas, principalmente agora na segunda temporada. Tem a Saad, a Saad... Ela é uma vilã interessante, tá? Na segunda temporada você tem uma pequena pontuação do que ela é, do que ela faz, do porquê ela é louca. Ela é meio louca, né? E é legal. E tem outros personagens que são apresentados também só na segunda parte e não tinham sido apresentados antes, que são razoavelmente divertidos. Como, por exemplo, vou pegar nas imagens aqui, que não tem o nome deles no chard, na minha lista. Como a velhona lá e o namorado dela, que é um adolescente. Por que que ela é adolescente? Porque ele é amaldiçoado, ele foi considerado pela própria Saad, né? A irmã da Delity. Foi considerado como alguém que era um alvo de amaldição. E a amaldição dele é a imortalidade ou a juventude eterna. Ele odeia a amaldição dele. Ele também, essa mesma Saad, amaldiçou a mãe da Alice, que fez ela ficar em coma, numa espécie de... Como é que é o nome? Sono ou... Ou coma mesmo, mas é... Quando você tá viajando de um planeta pra outro, criogenia, né? Como se fosse um sono criogênico. Ela não envelhece. Ela mantém a mesma coisa, como se estivesse dormindo por um longo dos anos, né? E essa amaldição em relação à mãe da Alice é interessante, é importante, porque acontece uma conexão no final da segunda temporada. E outra coisa que é importante também é a relação da Delity. A Delity mesmo, com a mãe da Alice e a própria Saad com a mãe da Alice. Que é amiga. É amiga. E é, os rolês que isso vai dar de possibilidades de interpretação do cenário é muito interessante mesmo. Só achar que a velhona e o amigo dela, no amigo dela, o cara que é uma saga legal aqui dessa temporada. O Rob, ele é misterioso. Tem uma grande queda pelo passado dele. Pelas tretas que ele faz. Pela relação dele com a Saad ou com os patrões dele. É bem legal mesmo, mas não foi desenvolvido ainda. O irmão do Bochan, que é o Walter, ele é muito sem graça. Ele tem aquela piada interna dele ser o segundo, ele ficar surtando. Mas, em geral, ele é bem bom. A Delity gostar do irmão do Bochan, que é o Walter, e fazer um par romântico ali, que é um pouco surpreendente. Na verdade, ela é um par romântico platônico, porque ele não corresponde, né? Mas eu gostei. Eu achei interessante a pegada sentimental da Delity. E como ela desenvolve a sua humanidade, ela se humaniza. Ela volta das trevas, por assim dizer, e volta para a luz devido à paixão por um humano. A Viola e a sua paixão por homens mais velhos é uma piada divertida, por causa do Rob, né? Ela gosta de mordomo com 60 e poucos anos, 70 anos de idade. E ela é uma menininha de, sei lá, 18 anos no máximo, né? Não sei quantos anos ela tem, mas é piada interna, né? Relação da Alice com o Bochan, saudável, como sempre. Tem um grande desenvolvimento da relação da Cuff com o Zayn, tá? O Zayn também tem o desenvolvimento do arco dele, de poder dele. O porquê ele tem a cabeça de pássaro, eu não sei ainda, mas ele tem um poder de viajar no tempo, que é muito bem utilizado até certo ponto nessa segunda temporada. Ele tem que treinar esse poder, que ele é um tanto incompetente, né? Por assim dizer. Tem outros personagens legais que aparecem, como esse cara que é o dono do circo. Ele é o dono do circo e ele tem um arco do circo, que é o arco que eu acho mais legal na segunda temporada. É o arco do circo. Eu acho que os episódios soltos da segunda temporada, como os episódios de sonho e delírio do Bochan, são interessantes no relacionamento dele com a Alice, mas não são episódios tão bons, tá? São episódios mais circunstanciais, assim, pra fazer um extra, né? E eu tô procurando a velha e o moleque, eu não tô achando. É, mas vocês vão ver na imagem enquanto eu não acho. E esse arco do Zen e da... Peraí, deixa eu ver o nome deles que eu posso errar o real nome sem querer. Da Kuff e do Zen é um arco que vai amadurecendo, já que ela aceita o amor dele. Eles meio que começam a namorar, lembrando que o Zen... Peraí, é o Zen. O Zen, ele é um típico hentai, né? Pervertido. Ele gosta de várias mulheres, de peitos das outras. Ele fica fazendo piada o tempo inteiro, né? É grosseira. E ele vem apanhando da Kuff por causa disso. Mas a relação deles vai amadurecendo e tem um ponto legal na relação deles que a Kuff, ela quer proteger ele. Ela quer proteger as outras pessoas também. Ela quer treinar a habilidade de fogo dela, de bruxaria dela pra elevar de nível, né? Pra ser uma pessoa mais poderosa. E aí entra no arco final, que é o arco dos feiticeiros. Que eu, sendo sincero, achei estranho pra cacete. Que é o arco onde humanos têm poderes até maiores do que os próprios bruxos, né? Os próprios bruxos por nascença. E os seres humanos podem usar magia. E feitiçaria é muito poderosa mesmo. Tanto é que a Kuff leva um pau da velhona, que é uma feiticeira humana. Eu não tô achando ela aqui por algum motivo. Tá, em algum lugar. Esse cara, eu lembro que é o menino que não consegue envelhecer, né? Um dos humanos feiticeiros, tá? E tem um cara que tenta fazer cosplay dele, que é um cara bizarro. Que é chamado de Lee, se eu não me engano. Que é o Lee, é o Free, Free. Free, o Free faz cosplay do próprio chefe, pra vocês vim dizer. É estranho pra cacete. Mas tudo bem, a gente aceita. De todo modo, ele é a parceira romântica dele, que é uma senhora de boa idade já. Charakter design respeitável, tá? Ela é respeitável mesmo, é uma personagem interessante. No sentido de personalidade também, de postura e de personalidade e tal. Só que ela é muito forte, né? Ela e eles são muito fortes. Eles dão um coro nos magos, né? Nos bruxos por nascença, em algumas partes. Mostra também uma espécie de passado da Saad, né? Da irmã da... Da irmã da Delitz. Da Delitz. A Saad, ela bateu nos humanos bruxos. Ela matou um monte deles. E descobrimos como a Saad foi vencida. O que é interessantíssimo também, tá? Ela perde a batalha contra um feiticeiro humano, né? Apesar da Saad ser a bruxa mais poderosa ever que já viram, tá? Essa aqui é a Polvo. A Polvo é legal porque ela é uma bruxa de quebrar... Quebrar a maldição. Ela tenta quebrar a maldição do Bochan e não consegue, porque a maldição é muito mais forte do que ela. E ela é namorada ou esposa. Ou entre um e outro, entre namorada e esposa do... Ou namorada platônica, namorada distante do dono do circo. Tem um arco legal pra caramba. Achei. Essa aqui é a namorada do carinha que eu não lembro o nome, tá? Ela é muito legal, cara. Essa tiazona aqui eu adorei. Paguei pau. E ela dá um couro na Cuff. Ela manipula a magia de... Principalmente magia de água, tá? Ela treina Cuff. O treinamento da Cuff é divertido também. O que eu não gostei desse arco 2 da segunda temporada foi a escolinha, né? O arco de treinamento na escolinha. Achei genérico. O que eu gostei foi o arco do circo. O circo foi bem interessante mesmo. Eu gostei muito do aprofundamento que deram pra Delet e pra Saad, né? Que são personagens secundários e vilões, né? A Delet era uma vilã, suporte barra vilã, né? E a... Daqui não. A irmã dela não tá aqui. A Saad tá aqui. A Saad era a vilã principal, se que já tinha morrido, né? E ela que fez a maldição no Bo-chan, né? Ela que amaldiçoou o Bo-chan. Então ela amaldiçoou vários personagens. E daí tem um motivo dela amaldiçoar que não foi contado ainda. Quando apresentam a Saad, apresentam ela como o diabo em vida. Ela dá medo, tá? No finzinho da segunda temporada apresentam ela com mais aprofundamento e dá medo. Ela é um personagem que realmente convence, tá? O Zen quase se ferra, né? Quando ele encontra ela. Ele quase se ferra só pra ver o quanto de tempo. 10 minutos. Ele quase arrebenta com tudo ali, tá? E depois acontece uma coisa muito interessante, que eles mexem sem querer no passado. Porque eles vão pro passado, né? Com a magia do tempo. E aí acorda a mãe da Alice do coma dela. Ela acorda quando eles voltam do passado, eles acabam mudando o passado. Ela não amaldiçoou mais a mãe dela, ou a amaldição foi quebrada, não sei o que aconteceu. Mas a mãe da Alice acorda. E é uma personagem muito importante também na história. Porque ela tem vários segredos em relação a Saad, em relação a Adelit. Em relação a família do Bo-chan, né? Que é o próprio Rob e o pai, o vô dele. Tem uma relação mais... Ela é uma empregada antiga, né? Então vai ter novos arcos, novos desdobramentos, novos mistérios sendo resolvidos. E aí a história começa a ficar um pouco mais madura, tá? Então é uma história boba, bastante sessão da tarde. Mas que com os elementos internos um pouco bagunçados. Apesar de ser meio bagunçado aqui e ali. Com o grande carisma de alguns personagens. E a funcionalidade da história. Sem nenhuma ambição muito profunda. E sendo leve. E ao mesmo tempo com um bom humor. E ao mesmo tempo com algum tipo de tensão. E é uma tensão que até funciona, até certo ponto. Devido à maldição do cara e tal. Tá que ele é muito mal utilizado, né? É uma fantasia muito mais slice of life do que fantasia shonen. Tanto que a demografia dele acho que nem é. É comédia sobrenatural. Nem é shonen mesmo. É comédia mesmo, tá? Então cola, tá? Cola. E por ser comédia também. O fato de world building do cenário não ser muito bem executado. Não faz tanta diferença. E funciona, tá? Eu gostei da segunda temporada. Eu gostei da primeira. Eu acho que gostei mais da segunda que da primeira. Porque a segunda temporada abre o cenário, né? Expande os conflitos dos personagens. Expande o passado. O Bo-chan. Ele fica muito pra escanteio. Mas ele é legal. Então você aceita ele. Mas o central na segunda temporada não é ele. O central não é a maldição dele. Nem ele. Nem as irmãs. Nem o irmão dele. O central é os vilões. E dá mais destaque pra Alice também. Com o passado dela, tá? E acaba que o Bo-chan fica... Sendo levado de rebote. Pelo Zen. Pela Cuff. Pela Alice. Pela própria... É... Delity. Pelo irmão dele. O Walter também leva um pouco na... Na inércia, por assim dizer. E aí o arco dele é mais aquele arco de... Cara, gente boa. Ali. Em relação com a Alice. E tal. É mais isso, né? Ele tem um pouco menos de destaque do que tinha antes. E... Tipo... É agradável. O CG é um CG que... Pra esse anime funciona, tá? O CG é meio incômodo. Pra esse anime funciona, não tem nada demais na trilha sonora. Não tem nada demais na animação. Não tem nada demais na direção. Não tem nada demais em nada, tá? Ele é bem mediano mesmo. Mas é um anime agradável. É agradável. É gostoso de ver. E é por isso que eu continuei vendo da primeira e segunda temporada. Porque eu não gosto de anime Echi. Esse anime tem uma pegada Echi que me incomodou um pouco. Da Alice ficar toda hora provocando o Bo-chan. Mas se acostuma. Depois que se acostuma, tudo bem, tá? E... Beleza. Vai em frente. E aí começa a expandir um pouco aqui, um pouco ali. As piadas com o Walter. Outros personagens como a Polvo, que é legal. Como o cara do circo, que é o máximo. Aquele cara do circo é fenomenal. As bruxas de pouco carisma, suporte horríveis. Não sei pra que serve. Tipo essa aqui, não serve pra nada quase. Suporte mesmo. E por sua vez, a Saad e a Delity. Tem um arco de irmãs ali, de irmãs gêmeas. Que é interessante. A Saad dá muito medo. Ela dá medo de verdade. E é isso, tá? O anime vai se desenvolvendo. Vai amadurecendo. E a minha gata destruindo minhas coisas. Essa gata destruidora. Quebrou os dois microfones. Derrubou um instante, provavelmente. Quebrou um ventilador. Uma vez. Duas vezes. Eu também quase quebrei o meu ventilador sem querer. Culpa minha daí. Enfim. Em tese é isso, tá? Esse é um review mais de apresentação barra crítica. Genérica, tá? E... Sem grandes destaques. Em relação à história. Eu acho. O arco que eu mais gostei é do circo mesmo. Tá? Esse arco do circo aqui foi o mais da hora. Os personagens são mais legais também. E... É isso que eu queria falar. Acho que eu vou cortar aqui. Jogar passa não. Já deu um pouco mais do que o review anterior. Já o review anterior foi mais curto que esse. Eu expandi mais do que eu devia. E falei com mais propriedade e profundidade. Porque como eu falei. Quando você faz uma segunda vez um review. Você já tem uma coisa na cabeça. E vai expandindo coisas. O que torna o review um pouco com mais qualidade. Eu acho que esse review ficou um pouco melhor do que o anterior. Apesar de eu estar acelerado pra cacete. Porque eu estou com adrenalina. Eu... Vocês percebem que de vez em quando eu estou acelerado. Hoje é um dia que eu estou acelerado. Então eu falo entrecortando palavras. E me... Me afogando nas próprias palavras. Por assim dizer. Perdão por isso. De tudo modo é isso. Pessoas. Vejam esse anime se quiserem. É um anime bom pra passar tempo. É um anime mediano. Mais agradável. Com um bom romance. Com boa comédia. E funcional. Tá? Funcional. E é isso. E aí eu estou fazendo mais pra descargo de consciência. Pra preencher lacuna. De uma segunda vez. Que a primeira deu totalmente errado. Por causa do microfone. Grato pela presença. Espero que o microfone 2 não tenha dado pau também. Porque às vezes quando esse microfone dá pau também. No meio da gravação. Geralmente ele dá pau. Não pula aí. Não pula aí. Não pula. Aí eu quero destruir. As minhas barreiras de defesa. Vou ter que fazer uma defesa mais forte aqui. Enfim. Valeu aí. Até a próxima pessoas. Grato mesmo. E falou. Não tira. Tira a pata daí.